os móveis estão acabando rápido vou ensinar para vocês aqui uma estratégia aqui que a economia você vai economizar bastante aí os dados móveis aí e você vou ensinar também aqui como você está desativando aí alguns aplicativos aqui evitando ele está rodando segundo plano e assim consumindo seus dados então se já gostou da proposta desse vídeo aí se inscreve no canal deixa o like e se embora bom você vai vir aqui em configuração vai vir aqui rede internet ou pode estar rede e conexão seu telefone no caso se for um telefone da samsung não sei e depois vai vir aqui nessa opção aqui no meio dados e vai ativa essa opção aqui no salto feito isso depois que ativou essa opção você vai vir aqui ó dados e restritos fica aqui você vai desmarcar tudo de um meu já desmarquei galera você vai desmarcar todos os aplicativos que estejam marcados assim vocês vai desmarcar ele fazendo isso fazendo isso você evita que os aplicativos e se rodando segundo plano aí e consumindo seus dados beleza faz isso aí e comenta aqui embaixo se ajudou você aí se inscreve no meu canal e é nóis